Os segredos de Medjugorje já estão em andamento, diz Vidente Ivan. O Vidente Ivan, ele diz que os segredos de Medjugorje estão em andamento, já estão um pouco agora. Surpresa por essa resposta e foi questionado quando os segredos começarão. O Vidente Ivan diz o seguinte, abre aspas. Sim, no que diz respeito aos segredos, não podemos dizer nada. Só posso dizer que é um momento muito importante, principalmente para a Igreja. Devemos todos rezar por esta intenção. Nossa Senhora tem um projeto preciso para o mundo e para a Igreja. Ela diz, estou com você e junto com você quero realizar este plano. Decidir pelo bem, lutar contra o pecado, contra o mal. Não sei bem o que é esse plano. Isso não significa que eu não tenha que orar por sua realização. Nem sempre precisamos saber tudo. Devemos confiar nos pedidos de Nossa Senhora. Em uma homilia do Padre Ivan Dugent, pelo 39º aniversário da vinda de Nossa Senhora, a Rainha da Paz de Medjugorje, ou seja, que foi celebrado no ano de 2020, o ano passado, né? Dia 24 de junho de 2020, o Padre faz uma homilia muito bonita sobre essa questão. Ele diz o seguinte, abre aspas. Queridos irmãos e irmãs, Maria é a mulher do futuro, porque ela é a única pessoa que com sua vida e com sua assunção do céu, alcançou a plenitude da salvação. E de acordo com isso, nós fiéis estamos apenas caminhando em fé e esperança em direção a essa plenitude da salvação. E desde que Jesus, da cruz, a deixou para ser nossa mãe e nossa intercessora, nosso destino está ligado a ela e ao seu papel no plano da salvação. Este é o pano de fundo teológico e este é o fundamento de suas frequentes aparições, especialmente em circunstâncias históricas difíceis, quando os países do mundo estão em uma bagunça e até mesmo a igreja não tem uma visão clara do futuro. Deus envia a mulher da eternidade para que ela possa nos encorajar. Ela pode nos mostrar o caminho da salvação. E assim como o anjo uma vez deu a ela a palavra de encorajamento, não tenha medo, Maria. Da mesma forma, Nossa Senhora encorajou seus filhos, surpresos e aterrorizados, os videntes de Medjugorje, que ela havia escolhido como suas testemunhas. Por meio deles para o mundo, ela deu e está dando uma mensagem clara de paz. E agora, neste momento, é completamente óbvio que a paz não pode ser garantida por funcionários do Estado e poderosos políticos deste mundo. Há conflito entre várias ideologias e alianças militares e as conferências de paz estão sendo realizadas em vão. E sempre há novos acordos de paz sendo assinados. A paz está cada vez mais ameaçada porque as pessoas não falam com um coração puro e com intenções sinceras. É por isso que está em perigo. Então, acontece que, na desolação da imoralidade deste mundo, da colina das aparições, a corrente límpida da eternidade foi lançada no deserto do mundo. Muitos reconheceram e aceitaram este fluxo de paz. E é assim que Medjugorje, gradualmente e com o tempo, se tornou o lugar de conversão e oração, o confessionário de todo o mundo. E assim, entretanto, a igreja, depois de muito tempo e muita cuidadosa observação e questionamento, reconheceu e aceitou esta clara corrente de paz. Há um ano, um respeitável representante do Vaticano, o arcebispo Fisicella, desde este púlpito, disse publicamente que não há melhor forma de nova evangelização que a igreja almeja, há muito tempo do que ocorre em Medjugorje. Ele precisa ser enraizado e plantado em todas as partes do mundo. Isso nos foi confirmado indiretamente nas palavras do nosso Santo Padre, Bento XVI, em seu livro recém-publicado. Quando questionado pelo jornalista como se sente a respeito da fase espiritual deste mundo de hoje, com grande seriedade, depois de mencionar alguns desvios morais concretos, ele alertou que há mais perigo naquilo que é invisível e se esconde atrás da moral de desvios visível. Ele diz literalmente o seguinte, A sociedade moderna, no momento, está prestes a formar um credo anticristão e opor-se a este credo é punido com ex-comunicação social. O medo desse grande poder do anticristo é completamente natural e o que é necessário é a oração de toda a igreja para resistir a ele. Irmãos e irmãs, todos vocês que honram a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz, nós somos as testemunhas deste drama da humanidade. O anticristo, com a ajuda de suas muitas alianças, realmente deseja criar o homem à sua imagem. É por isso que ele deseja apagar a imagem de Deus no homem, matar aquele gene que o homem possui quando ele, como criatura, vem do Criador. Ele deseja definir a natureza humana de novo. E ele está declarando que o que antes era mal, agora é algo completamente normal e aceitável. E todos aqueles que sentem de forma diferente, eles são proibidos. Então, em nome do politicamente correto, e em nome da tolerância social, as pessoas representam e defendem esses males, pois, do contrário, seriam declarados, entre aspas, conservadores, e seriam prejudiciais para o avanço da sociedade. Em tal estado espiritual do mundo, há 39 anos, o padre, neste momento, ele se refere ao 39º das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Aqui, bem aqui, a mulher do futuro, a rainha da paz, tem nos mostrado o caminho para a verdadeira paz e o futuro com Deus. Ela está nos lembrando permanentemente que este é o caminho da santidade, o caminho para Deus, na realidade cotidiana de nossas vidas. Nossa Senhora de Medjugorje tem reunido a igreja que ora, a igreja que, com o poder da oração, conseguiria resistir à força adversária do anticristo, como disse Papa Bento XVI. Sejamos sinceramente gratos por ela nos considerar e nos chamar de seus queridos filhos, e ela quer que sejamos suas testemunhas e apóstolos nesse plano de salvação do mundo. Devotos dela, estejamos com alegria abertos ao futuro que Deus está preparando para a igreja e para o mundo. Um homem, um homem. Ave Maria. Fecha aspas. Essa foi a palestra do padre Ivan Dugendis, pelo 39º aniversário de Nossa Senhora Rainha da Paz. Tá, meus irmãos? Então é isso. O vidente Ivan, junto com outros videntes, a vidente Miriana, a vidente Visca, a vidente Maria não fala muito. A vidente Maria é mais conservada, ela é mais tímida. A vidente Ivanka também é um pouco mais conservada. Já os videntes Ivan, Iacov, Visca e Miriana se comunicam mais a respeito do fenômeno Medjugorje, sobre o que Nossa Senhora deseja em Medjugorje. Então é isso. Vamos esperar que esses segredos aconteçam. Como o próprio padre Ivan, lá em Medjugorje, nessa palestra, ele disse que o anticristo já está trabalhando para levar as pessoas para o abismo, enganar as pessoas, levar as pessoas para longe de Deus. Então estejamos vigilantes para que ninguém caia nessas ciladas, meus irmãos. Então fica aí este vídeo, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje, te abençoe e te dê a paz na sua casa e na sua família. Comente e deixe seu comentário. O que foi que você achou dessa palestra? Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.